Learn and play 1. As quatro questões importantes abordadas na surat al-as A obtenção de conhecimento, agir conforme este conhecimento, divulgá-lo, a paciência sobre as adversidades na divulgação 2. As três questões que abrangem a classificação do monoteísmo Tauhid, monoteísmo do senhorio e Tauhid dos nomes e características de Allah, Dalladjelal Tauhid na adoração a Allah, Dalladjelal O afastamento do shirk, politeísmo e dos idolatras com o coração, com a língua e com o corpo 3. A importância de se estudar o Tauhid A resposta para esta pergunta, por que estudamos o Tauhid? 4. As três importantes questões Em resumo, as três importantes questões são Quem é o seu senhor? Qual a sua religião? Quem é o seu profeta? 5. Conclusão Começa com a frase do autor Depois que as pessoas morrerem, elas serão ressuscitadas E termina no final do livro 5. Conclusão